Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Eu acho que, na verdade, a política toda tem que ser revista. Não é só o PT que errou. Eu diria que praticamente todos os partidos deixaram a desejar. E eles têm que todos fazer uma autocrítica da sua conduta. Individualmente, não é a instituição que erra, não é a democracia que erra. Quem erra são pessoas. E quem errou, que vai responder pelo que fez. Olha, na verdade, ninguém governa nesse país sem ter uma maioria dentro do Congresso. Isso é fato, é real. Nós temos aqui que fazer uma reforma política, eleitoral e partidária. E por isso eu apresentei uma emenda constitucional para uma Assembleia Nacional Constituinte Exclusiva. Só mudando todo o arcabouço da política no país é que você vai avançar. Porque senão você fica refém do maior partido. Nós vivemos, na verdade, um presidencialismo de mentirinha. E é quase uma hipocrisia dizer que o presidente manda. Não manda. Quem manda é o Congresso. Tanto que a presidenta Dilma foi golpeada, não cometeu crime nenhum, que aquela maioria, de forma oportunista, caçou o mandato dela. Quem tiver maioria no Congresso manda. Essa é a legislação do nosso país que permite a qualquer momento que uma maioria oportunista apresente o pedido de impeachment e afasta um presidente. Só não fizeram com o presidente Lula, porque o presidente Lula tinha um apoio muito grande da população e eles se intimidaram. Mas a primeira oportunidade, passou o Lula, eles aplicaram o golpe na presidenta Dilma. Por isso que o senhor que vai votar no dia 7, agora de outubro, olhe bem quem você vai votar. Para deputado federal e para senador. Olhe a ficha corrida. Olhe a história de cada um. Vamos ver quem merece votar, quem não merece votar. E os novos vão ver quem é quem, que tem muito novinho que eu conheço aí, que é tão corrupto quanto alguns outros que estão lá dentro. Nós temos que dar uma melhorada nos quadros políticos dentro do parlamento e eleger um presidente decente, porque esse Michel Temer é indecente.